Olá, meus amigos da RBA, hoje eu estou de bom humor, é, vai chover, estou de bom humor. Há bobo para tudo na vida, bobo para tudo, mas o bobo só existe porque existe o esperto. Então vamos lá, já falei aqui, não sei se falei, mas eu tenho nos meus arquivos a história de um americano que não sabia o que fazer, estava numa miséria danada, pensou, ligou para a ONU, ligou para a NASA, ligou para o governo americano, ligou para a mãe Joana, posso fazer? E os caras morriam de rir, ele fez. Registrou uma imobiliária lunar aqui na Terra para vender terrenos na Lua, ficou podre de rico. Claro que eram terrenos imaginários, feticios, cinematográficos, mas ele dava a certidão de propriedade, o documento de propriedade de um terreno na Lua, bobos para tudo. E aí? E agora, as últimas horas, eu li sobre Carlos Gil, 59 anos, ele nasceu na África, em Angola, mas mora em Cascais, em Portugal. Ele se tornou, por um dado da criatividade dele, um sujeito muito conhecido e tornou-se rico. Sabe o que é que ele faz? Ele é pagador de promessa de aluguel. Pagador de promessa de aluguel. Você faz uma promessa para o santo, meu santo anjo da guarda, se você me ajudar e tal. Aí eu vou caminhar de Cascais até o Santuário de Fátima. Aí chega no dia do pagamento da promessa, o cara foi atendido, ele diz, ah, não posso, estou com dor no joelho, ah, e tal. Aí ele liga para o Carlos Gil e o Carlos Gil faz o caminho, aquela peregrinação, faz. Dinheiro depositado, tudo certinho, tudo comprovado que ele vai fazer mesmo e tal. Ele tornou-se pagador de promessa de aluguel. Me diga se tem cabimento. No mundo de hoje, tudo tem cabimento. No passado, essas pessoas seriam internadas psiquiatricamente. Mas como é que tu fazes uma promessa para o santo e na hora de pagar a promessa? É mais ou menos como uma dívida financeira. Ah, estou devendo para a minha santa, vou lá, ó, bota no banco para ela. Não! É uma doação, é uma espécie de rito, uma espécie de sofrimento em pagamento simbólico por aquela graça regida pela fé. No mundo de hoje, vale tudo. Há trouxas, bobos para tudo e espertos que se tornam ricos. Por quê? Porque o grupo dos trouxas é infinitamente maior.